Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer uma receitinha muito fácil para o almoço de domingo, tá bom? Que é uma panqueca de carne moída com bacon e calabresa. Ó, esse bacon aqui, essa calabresa dá todo o diferencial, tá? A gente vai fazer junto com a carne moída. Nossa, o sabor fica incrível, fica bom demais. Então, pessoal, para essa receita aqui, nós vamos usar ingredientes simples, tá bom? Ingredientes do dia a dia aí. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, aqui nós temos alho picadinho, cebola, aqui nós temos os temperinhos, ó, nós temos colorau, açafrão, pimenta do reino e sal. Temos o creme de leite, né? 500 gramas de carne moída e queijo fatiado, tá? Para a gente colocar por cima. E aí, pessoal, agora eu vou refogar a carne moída, tá? Eu vou estar mostrando para vocês, depois eu vou fazer o molho e depois eu vou ensinar a fazer a massa também, tá bom? Da panqueca, que é super simples, prática e muito fácil, tá bom? Então, vamos lá? Olha aí, pessoal, ó, já fritei, ó, né, fritadinha aqui, né, refogadinha no alho e na cebola, tá amarelinha. Aí, agora, eu vou jogar a carne moída aqui e dar aquela, e deixar a carne moída, tá? Aqui, pessoal, agora eu vou deixar refogar, bem refogadinho, tá? Aí, enquanto ela está aqui, eu vou fazer a massa, ok? Então, pessoal, voltando aqui, ó, para a massa, nós vamos utilizar uma xícara de leite, tá? Uma xícara de trigo, uma pitada de sal, dois ovos e uma colher de óleo, tá bom? Então, bora lá. Vamos colocar aqui os ovos. O leite. O trigo. E uma pitada de sal, estou utilizando o sal rosa, tá? Eu gosto muito desse sal. E uma colher de óleo, tá? Se você quiser usar uma colherinha de manteiga também, aqui eu estou usando o óleo. Aí, agora, a gente vai bater tudo e vamos fazer a massinha ali. Aqui, pessoal, prontinho, ó, a massa, ó. Prontinho, prontinho. Aí, ela fica dessa consistência, tá vendo? Aí, agora, a gente vai fazer ali na frigideira. Ó, as massas prontas aqui, ó. Eu estou fazendo mais ainda. Eu estou deixando ela bem pastadinha, ó. Fica uma delícia. Fica bom demais. Então, pessoal, agora, ó, as massas já estão todas prontas, tá? Rende muito. Deu esse prato cheio, mais outro ali. O nosso recheio também, ó. Olha como ficou bonito, ó. Viu? Ficou bem sequinho. O nosso queijinho já está aqui, para a gente põe aí em cima e levar ao forno. Aí, eu vou jogar também umas azeitonas picadas em cima, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai... Vai muito fácil. Você coloca o recheio. Enrola. E coloca aqui. Coloca o recheio. Enrola. Vai acertando aqui. Nossa, gente, ficou uma delícia esse recheio aqui. Igual eu falei para vocês, a calabresa e o beco dá todo o diferencial nessa panqueca. O sabor fica incrível. Vocês façam aí que vocês vão ver. A diferença é de fazer só com a carne unida e colocar o beco e a calabresa. É uma diferença muito grande. Hum, o cheiro aqui está uma maravilha. Vou pegar o prato aqui. Já não está cabendo mais aqui. Na nossa forma. Façam aí que vocês vão gostar. Depois, vocês colocam lá nos comentários. Se vocês gostaram do sabor. Do beco com a calabresa e com a carne unida. Então, pessoal. É vocês que não se inscreveram no canal. Se inscreva. Deixem um like. Comentem lá. Que eu quero saber se vocês estão gostando das nossas receitinhas, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. E na descrição, pessoal, dos nossos vídeos, lá também, tem vários produtinhos de cozinha, tá? Que a gente está vendendo pela Amazon. Então, entra lá, se você se interessar por alguns, né? Dos nossos produtinhos. Só é clicar no link e fazer a sua compra, tá bom? E vamos terminar aqui já. E eu vou levar para o forno e depois eu mostro para vocês finalizado. Tá bom? Aqui, pessoal, ó. Deu essa forma cheinha, viu? Como rende? Rende muito. Olha aí, ó. Aí, agora, eu vou jogar aqui, ó. Por cima, as azeitonas picadas. Para dar aquele charme. Aquele diferencial, né? Na nossa toqueca. Ficar mais saborosa. Aí, agora, eu só venho com o creme de leite mesmo. Ai, vou aqui, mas não tem problema. A gente vai jogar uns... Uma caixinha de creme de leite sobre elas, tá? Para elas ficarem mais macias e saborosas. Só o creme de leite mesmo, normal. Isso aqui fica muito bom. Muito diferencial. Então, pessoal, agora aqui, ó. A gente vai vir com os nossos queijos, tá? Tá bem fininho. E vamos colocar aqui por cima. E vamos levar ao forno. Até dar aquela derretida e aquela douradinha. Olha aí. Ficou bonito, não ficou? Tá bom? Agora, eu vou levar ao forno. Daqui a pouquinho, eu volto com ela pronta para vocês verem como ficou essa delícia. Com aquele arrozinho branco e aquele ketchup. Nossa, muito bom. Aqui, pessoal, prontinho. A nossa panquequinha ao forno. Ao queijinho derretido, as azeitonas. Olha que delícia, viu? Agora, nós vamos saborear ela aqui. Com o arrozinho branco. Até mais! O arrozinho branco. E agora, nós vamos fazer um arrozinho branco. Obrigado.